Oi! Tá ligado? Tá ligado. Deve estar aberto aqui. Tá ligado? Tira a isso aí? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Já líquido, senão. Tá ligado. Tô ligado. Aí tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Trudendo! Tá ligado. Vamos terminar o seu instrumento? Vamos terminar o seu instrumento? Vamos começar a outra? Eu quero que você faça mais forte que a hora. Avisa pro Rodrigo aí. Obrigado. Obrigado.